Música Oi gente, aqui é a Rafa Gomes do The Voice Kids E eu tô aqui pra lembrar vocês que nessa sexta-feira dia 8 Eu tenho um encontro marcado com vocês na frente da garagem da Expresso Nordeste Vai em Campo Amorão, né? Vai ser muito legal, eu espero todos vocês lá Vai ter Papai Noel, presentes e muitas outras surpresas pra você e sua família Um beijão, espero todos lá! Música